Realidade virtual, a eletricidade na prática, estudo dos planetas e do espaço. São 70 mil metros quadrados de ciência, aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, o que não falta é inovação. Eu gosto muito de ciências, química, física e animou bastante. Aqui, os visitantes podem ver e vivenciar, das tecnologias mais modernas das Forças Armadas, a robótica aplicada para a acessibilidade. Na capital federal, participam mais de 70 instituições e quase 100 escolas públicas do Distrito Federal. Esse stand mostra um pouco dos biocombustíveis, que são mais sustentáveis, feitos com matérias-primas renováveis. Aqui, os técnicos e pesquisadores explicam o processo de produção do biodiesel, que é feito a partir do óleo extraído de grãos como a soja, por exemplo. Agora, o desafio da Embrapa é diversificar as matérias-primas utilizadas. Hoje o Brasil é um dos líderes mundiais na área de biocombustíveis. Durante muitos anos foi o principal produtor de etanol. Hoje somos o segundo colocado, estamos apenas atrás dos Estados Unidos, que produz um etanol de menos eficiência, que é o etanol a partir de milho. E a matemática está em tudo. Esse é o tema da 14ª edição da SNCT. Coisa muito séria, mas que também pode ser apresentada de forma divertida. O Bienio da Matemática, que homenageia dois grandes eventos que estão acontecendo no Brasil nesses dois anos, 2017 e 2018, é também uma iniciativa, um esforço que o IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática estão fazendo para aproximar a matemática da sociedade, para acabar com essa imagem de que a matemática é um bicho de papão, e tudo isso que faz com que as pessoas tenham medo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conheceu as instalações da maior estrutura já montada para a SNCT em Brasília. Gilberto Kassab abriu oficialmente as atividades da 14ª edição da semana. Diz que é preciso recuperar a capacidade de investimentos no setor e anunciou a retomada do Prêmio Jovem Cientista. É uma feliz iniciativa do nosso Ministério, agora caminhando para a 29ª edição, tivemos a celebração do convênio do Ministério, do CNPq, com a Fundação Roberto Marinho, com o Banco do Brasil, com a Fundação Boticário, que nos permitirão não apenas retomar esse prêmio, porque não é um simples prêmio, é um instrumento que, ou um dos instrumentos que temos para despertar no jovem a sua vocação para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem por aqui, uma chance de despertar o interesse nos jovens, para, quem sabe, se tornarem futuros cientistas. Estou achando a feira sensacional, com um tema muito agradável. Eu gostei muito dessa feira, inclusive o projeto aqui do biodiesel, mostrando o desenvolvimento que o Brasil pode ter futuramente.